Meu irmão, quando ele falou um quilo, eu deixei o milho, uma micha caiu. Mas onde é que já se viu? Assim, cê tá de pioragem, não vai daqui e ali, mó chavão nesse estrago. Salve, salve, família, Henrique! Esquece o bicho na hora que eles piquem naquelas crocantes pra aquela reação. Chama a vinheta e vambora, porque o fortalecimento hoje é da minha city, tá ligado? Menor bom, RK. Só não é meu xará. Mas se eu fechar a sigla, vira. Mas tudo bem, chama a vinheta e vambora. Antes do play, tá ligado? Deixa o like, se você não for inscrito, me segue nesse seu só que vai estar aparecendo até o seu YouTube de cada dia. Se tiver pra gente pegar o beat, tem um link na descrição na lojinha, valeu? Se você quiser que esse beat faça um react do teu som, mano, chama na DM lá que não vai desenrolar da melhor forma. Se quiser, fechar uma parceria com o mano aqui também. No canal, chama na DM que a gente se rola da melhor forma, se é. Seja humilde, respeita todo mundo igual. É poucas. Produção do... Absorbi? Produção não, Miss Master. O beat é um beat... Tá aí, fit... Não sei quem é esse mano, não. Matheusinho? MTzinho? Young MTzinho? Sei lá. Let's go, let's biriri pap. Bang! Ei, ei, ei. Ih, ei. Bracisa. Noite. Ih, ei. Ei, ei. Waves. Eu quero fama, eu quero fama, já tenho mais Seu cupidinho na minha cama, me satisfaz Eu quero tudo, essa noite eu quero tudo Essa noite eu quero tudo, tudo Essa noite eu quero tudo, tudo Esse dia ele tava em Miami, tá? Mas é... Tá ligado? Mentalmente É um rapaz, tenho medo ainda de morrer cedo, talvez não tenha acessos ideais Comprei um carro que foi muito caro e me disseram que eu perdi o dom Fiz dinheiro, não fazia demais, que a mentira ou eu fumo com seu batom Dando a final da minha mano Ei, não temi um dinheiro que tava na pele Ei, eu tenho de jeito que me deixasse ver Ei, ei, você sabe que eu não vou te mexer Ei, eu faço dinheiro te desaparecer Jogo esse cast na mesa, essa bicha faz questão de cuidar de mim Sempre com mais uma negue, acharei não saber por que sou assim Seja no estúdio, multiplicando o cast, elas falando no MTzinho Na nova região, no MTzinho Se tu tá no vale, essa bicha rebola pra mim Escria trajado de like, felicidade, mas cast no bolso Ela anda na minha fila do bar, e as amigas gostria de ouvir Com nós no Big Shop, que ela quer puxar meus dois Fica cala as bigode, fazendo pose pra foto, bebê Se encontra as nove, ela é do Rio, ela se volta Me vê contando as nada, mas de ver o trem se mate Pé nove, só, eu sou tocando na pista Escuta e vestiote, lá na outra, joga na roupa Pessoa pesca Assim vai ser difícil, eu não colho pra de mim Rodando mesmo, se você vira a gente entende Assim vai ser difícil, ela não vai ligar pra mim Tô na capa da louca, mas até fazer dinheiro Ela joga na cara, chamada de link Se te quero tudo, traz tudo pra mim E hoje eu quero tudo que meu dinheiro pode comprar E hoje eu sou aviso, aqui não tem ninguém pra comparar Fazendo dinheiro até parar, eu posso circular Caralho Caralho Da hora, mano Sonzinho maneiro, sentiu uma desafinada ali em alguns momentos Mas a wave Tá match Certo? Link tá na descrição aí Do som Comenta o que vocês acharam aí, família Se quiser dar uma moral pro amigo Vai lá no som dele, comenta lá que veio por mim Sei lá, mano Valeu? Conta ali a seu amigo Seja humilde, respeita todo mundo Se inscreve, deixa o like Se cuida aí também Fica na paz e até a próxima Se inscreve, deixa o like